Uma questão que nos preocupa, assim, né, o pessoal do movimento, principalmente na Praia Grande, na Baixada, não sei como que é em outros locais, é a escassez de jovens dentro da doutrina. A arte, ela pode ser um diferencial para atrair esses jovens? É interessante olhar por esse lado também? Eu acho que é importantíssimo olhar por esse lado, né? A partir da evangelização infantil. Tá, né? Não é de pequenino que se torce o pepino, não é? Que fala assim, alguma coisa nesse sentido? Os antigos falavam, né? Posso falar que eu sou antigo também. Então, por que é importante? Porque essa coisa lúdica que a arte nos traz, ela nos atrai. Você pode ver, né, no grupo de jovens da igreja evangélica, da igreja católica, ou mesmo grupos espíritas, que você tem lá alguém que toque um violão, sabe? É isso que eles gostam. É difícil você pegar, por exemplo, a nossa mocidade é de domingo às 16 horas. Meu, um cara de 15, 16 anos, num domingo, 16 horas, com a praia que a gente tem aqui. É difícil. Ele não abre um aplicativo e põe pra ver o jogo. Né? Não é difícil. Então você tem que dar uma alternativa pra ele, uma participação de uma forma diferente. Não adianta você botar uma pessoa mais velha lá e... Doutrina, 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 porque tem essa aula e tal. É importante, é importante, mas você tem que ter algum atrativo. Pra que ele escolha... Porque cada escolha é uma renúncia, né? Exatamente. Tem a música do Chorão que fala isso, né? Cada escolha é uma renúncia. Uma renúncia. Então, a pessoa escolheu estar lá, ela renunciou todos os outros convites, né? Entendeu? Então, tem a necessidade. A música, por exemplo, é extremamente importante numa hora dessa pro jovem, sabe? Fazer... Ele vai lá ter esse tipo de atrativo. Geralmente, escolhe-se alguém mais jovem que já passou pelos cursos da casa pra estar coordenando essa equipe. Ou é alguém que possa ser até mais velho fisicamente, mas que tem essa... Então, cada um tem o seu dom, né? É, não importa. Se, de repente, o cara que trabalha na evangelização infantil tem 90 anos, ou tem 17... Não tem nada a ver, né? Eu não vejo desse lado, sabe? Primeiro que a gente não sabe a idade do espírito, né? Perfeito. Já começa por aí. Eu posso estar num corpo hoje de 65 pra 66 anos, mas, de repente, eu posso ser um garotão como espírito. E me afinizar com determinado... Ou totalmente o contrário, né? O importante é a pessoa ter o dom. Então, na nossa casa, quando a gente faz o curso de médios e tudo mais e tal, e as escolas, nós passamos todos os nomes num colegiado mediúnico. E muitas vezes vem a indicação, né? Pode até não seguir, mas vem a indicação. Ah, o Éder tem característica pra trabalhar com mocidade. Ah, o fulano tem característica pra trabalhar na evangelização infantil. Ninguém tá olhando ali se o Éder tem 25, 30 anos, ou se o menino tem 80, ou se tem 14. Eles já sabem mais ou menos o... Então, a gente procura esse direcionamento com espiritualidade. Porque também é muito ruim você botar a pessoa errada no lugar errado. Olá! Você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Pra ter acesso a esse vídeo na íntegra e entender o contexto geral do tema, acesse nosso canal Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.